Faz tempo que a Paulistinha, por culpa, esse foi um dos campeonatos mais, assim, o jogador tinha tesão de disputar esse campeonato nos anos 80, nos anos 90. Depois, a federação começou a depreciar seu próprio produto e começou a zoar mesmo, né, cara? Porque, cara, faz uns regulamentos tuscos, ontem a portuguesa jogando contra o Santos, foi uma classificada com pontuação de quase rebaixado. Então, meu, é umas coisas assim que acontecem, arbitragem também, várias arbitragens estranhas. Então, cara, continua sendo Paulistinha, tá? Até a federação aprender a fazer campeonato e fazer calendários decentes. Galera, São Paulino eliminado no Paulistinha, é isso mesmo. Eles estavam todos, ó, vamos ganhar três títulos e não sei quanto, ah, pode vir porcada e tal, não sei o quê. Então.